E aí, meu povo! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Sim, gente, sou eu mesma, mais acobreada do que nunca. Mudei de cabelo de novo, né? O que não é nenhuma novidade. É como eu sempre digo pras inscritas aqui do canal, quando eu libero algum conteúdo de cabelo. O ano tem 365 dias. São muitos dias pra você ficar do mesmo jeito. Se você quer mudar, por que não? Não é verdade? É o seguinte. Teve uma inscrita queridíssima aqui do canal, que agora, infelizmente, eu não vou me lembrar o nome dela. Inscrita, por favor, não me odeie, não fique com raiva de mim. Eu esqueci seu nome, mas eu anotei sua sugestão, hein? Tô liberando o vídeo pra você aqui. Que me pediu indicação de protetor solar com cor. E aqui estou eu para trazer algumas dicas valiosíssimas pra vocês sobre isso. Lembrando, né, gente, que eu não precisava nem estar esclarecendo isso, mas eu não sou nenhuma profissional. Eu estou aqui no meu canal compartilhando minhas vivências, ok? Não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado. Estou apenas compartilhando. É importante a gente se questionar, em primeiro lugar, se o protetor solar com cor é realmente algo que pode ser útil dentro da nossa rotina. E sim, o protetor solar protege a nossa pele dos raios UVA, UVB e ainda da chamada luz invisível. É aquela irradiada pelo telefone celular, televisão, lâmpadas. E essa luz pode ser danosa à nossa pele a médio e longo prazo. A exposição prolongada a essa luz sem proteção pode provocar manchas e marcas na pele. Mas aí você pode me perguntar, mas Thay, qual é o fundamento científico disso? Por que que isso acontece? Até onde eu pesquisei, estou só compartilhando os resultados da pesquisa que eu fiz para produzir esse conteúdo. O único tipo de produto que bloqueia os efeitos da luz visível sobre a nossa pele são os chamados filtros físicos. E esses filtros físicos devem conter o dióxido de titânio ou o óxido de zinco. E por que essas duas substâncias? Porque elas dispersam a incidência da luz, construindo uma barreira física contra essa radiação. Geralmente essas duas substâncias estão presentes nos protetores solares com cor. Aliás, eles foram desenvolvidos para ter essas duas substâncias, ou uma ou outra. E essas duas substâncias também costumam estar presentes nos nossos produtos de maquiagem. Sendo muito mais específica nas bases. Muitas bases têm dióxido de zinco, ou o dióxido de titânio, ou o óxido de zinco. Além de atuar com essa barreira física, o protetor solar com cor também serve para uniformizar o tom da pele, para encobrir ali alguma manchinha, algo que esteja te incomodando. As pessoas falam cobrir ou camuflar imperfeições. Eu não gosto muito desse termo, mas enfim. Então, para resumir, gente, o protetor solar com cor tem sim muita utilidade dentro da nossa rotina de cuidados com a pele. O problema é que embora seja um produto muito útil, como nós já falamos, é difícil achar um protetor solar com cor que se adapte bem ao seu tom, ao seu subtom de pele. E daí é que veio a sugestão de conteúdo dessa inscrita. Essa dificuldade, inclusive, é maior para as pessoas que têm pele negra, a retinta, porque a gente já sabe, os protetores solares, eles têm na composição, na maior parte das vezes, pigmentação branca. E aí, mesmo que as marcas se esforcem muito para elaborar protetor solar com cor voltado para a pele negra, esse tom, esse subtom branco, acaba sendo refletido. E aí a gente tem aquele efeito esbrançado, tão indesejado. Por outro lado, as pessoas que têm tom de peles médios, aclaros, também têm dificuldade em achar um protetor solar com cor que se adapte bem ao seu tom de pele, porque geralmente as marcas de protetor solar lançam cores em quantidades muito escassas. A gente tem ali no máximo seis cores e sabemos, isto é totalmente insuficiente. Para mim, o protetor solar com cor tem dois desafios ou dois pontos aí a serem superados, né? O relacionado à cartela de tons disponíveis e também que esses tons se adaptem bem ao subtom da nossa pele. Então hoje eu vou compartilhar com vocês duas formas que eu achei, que eu encontrei de obter um protetor solar com cor que seja compatível, adaptado ou adaptável ao meu tom e subtom de pele. Beleza? Tem um vídeo bem antigo aqui no canal, onde eu falo um pouco a respeito do Color Dose da La Roche-Posay. E o que é Color Dose? É um pigmento elaborado exclusivamente para adaptar a cor do seu protetor solar ou do seu creme de tratamento. Ou seja, ele vai adicionar aquela barreira física de cor dentro do seu protetor solar. Ele é um pigmento bem fluido, parece mais uma aguinha, sabe? E o recomendado é que você use de duas a quatro gotas desse pigmento para tentar adaptar o protetor solar ao tom da sua pele. A quantidade de gotas vai depender da intensidade de cor que você quer. Nesse vídeo eu mostro como eu uso esse pigmento no meu protetor solar e eu vou deixar o link no final desse vídeo para que vocês possam conferir mais detalhes. Então, basicamente, essa seria a primeira opção. Você adicionar um pigmento, ok, ao protetor solar da sua preferência. A questão é que nós temos apenas seis tons de Color Dose. Dois para peles claras, dois para peles médias, dois para peles escuras. Um ponto que deixa um pouco a desejar, não diria a desejar, mas que merece atenção com relação a esse produto, é que ele é muito fluido. Então, ele altera a textura do seu protetor solar. Se o seu protetor solar já tiver uma textura mais fluida e não tiver um acabamento mate, pode ser que você tenha aquele aspecto de pele mais viçosa, que o pigmento transfira com mais facilidade quando você encostar o rosto no celular, na tela do celular, quando você encostar a mão, os dedos. Tem esse ponto, mas que você também pode contornar selando a sua pele com pó solto, com pó compacto. Isso não chega a ser um problema, temos solução para ele. É só mesmo um aspecto que merece atenção. Diante dessa característica e pela minha experiência, eu recomendo que se você for usar o Color Dose, dê prioridade por um protetor solar que tenha uma textura mais gel creme, sabe? Que deixe um aspecto mais matificado na pele. Porque assim que você adicionar o Color Dose, ele vai modificar um pouquinho ali o seu protetor solar para um meio termo que fica praticamente soft mate. Lembrando aqui que cada um, gente, tem um tipo de pele, tem suas características. Então, mais importante do que eu compartilhar aqui a minha experiência, é vocês irem a um dermatologista. Não preciso nem dizer isso, né? Então tá bom, obrigada de nada. Eu sei sempre aparecer alguém nos comentários para cutucar. Aí é bom deixar registrado. Dito isso, agora eu vou falar para vocês quais foram os dois protetores solares que eu testei com o Color Dose e obtive um bom resultado, tá? São protetores solares que não só deram certo como o Color Dose, como deram certo incorporados na minha rotina. O primeiro é o Amphelios Air Lition. Acho que é assim que se pronuncia. Se não for, fica sendo. Tô brincando. Se não for, vocês vão me desculpar. Beleza? Então, esse protetor, ele é da própria La Roche-Posay, ok? Da mesma marca, né, então, do Color Dose. Especificamente, esse meu aqui é o que confere 9 horas de sensação de pele limpa e ele é sem cor. Porque a gente tá falando de customização de protetor, então esse aqui ele é em color. E eu que faço a minha misturinha para obter um protetor com cor. Tem outras versões dele, ok? Tem versão de 12 horas de sensação de pele limpa. Tem umas outras versões lá. A minha, ela tem proteção UVA, UVB. E na composição, tem a água termal da La Roche-Posay. Que é essa daqui, ó. Que eu também tenho e amo muito, ok? E esse protetor também tem a tecnologia que dá nome a ele. Que é a Air Lition. Que é uma tecnologia patenteada pela NASA que faz o controle de oleosidade da sua pele na medida certa. Ou seja, ele atua no controle de oleosidade só quando sua pele precisar. Entendeu? Eu amo esse protetor solar porque ele deixa a pele bem sequinha, mas ele não deixa a minha pele ressecada. O que são duas coisas diferentes. E ele não briga com os produtos de maquiagem que eu uso. Eu nunca tive problema, sabe? De usar ele combinado com a minha base. Com pó corretivo. A gente sabe que tem muitos produtos hidratantes, né? É protetor solar, hidratante, que às vezes não se dão muito bem. E você tem alguns problemas ali de incompatibilidade de produtos. O outro que eu uso também, mas que infelizmente eu não tenho aqui agora, porque quando eu compro um, eu não compro outro, né gente? É o Nivea Toque Seco Anticinais. Ele protege contra os raios UVA, UVB, tem toque seco, textura leve. E além disso, também faz controle de oleosidade. Esse protetor da Nivea também é muito bom. Minha experiência com ele foi muito feliz. Mas a gente sempre tem o nosso preferidinho, né? Então assim, quando esse aqui tá muito, muito caro, ou às vezes eu não encontro ele na farmácia, é o Nivea Toque Seco Anticinais que eu utilizo. Embora ele seja toque seco, tá? Ele não fica tão sequinho quanto esse daqui. Eu acho que esse aqui ainda fica mais sequinho do que ele. Esse aqui tem uma textura mais grossinha, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Ele parece um cremezinho hidratante. Pra vocês conferirem detalhes como aplicar o Color Dose, como misturar ele no protetor solar, como fica o acabamento dele na pele, como eu fazia selagem, vocês podem conferir isso no vídeo que eu mencionei pra vocês, que vai ficar linkado no final desse vídeo. Mas pelo amor de Deus, você espera esse vídeo terminar, porque a segunda dica, meu amor, é melhor do que essa primeira. Então, digamos que você não queira comprar o Color Dose, e fala, Ai, Tayane, mais um gasto, além de comprar o protetor, ou que você veja que aqueles tons lá não vão servir pra você, ok? Nós temos essa segunda dica, que é a que eu utilizo atualmente. Se vocês me perguntarem hoje, Tayane, qual você acha que é a melhor? Eu falaria, esta dica de agora. E a opção, gente, é DIY. Do it yourself. Faça você mesma. Tá, e só louca, como assim? Vou mostrar pra vocês. Eu, basicamente, pego uma base minha, e misturo no protetor solar. O legal de usar a sua base, em primeiro lugar, é o fator econômico, né? Porque você não tem que comprar um outro produto, você utiliza aquilo que você tem para criar algo que você precisa. Então, isso é o primeiro ponto que eu ressaltaria como muito importante. E fora que, geralmente, os protetores solar com cor, eles costumam ter um custo mais elevado. Então, você já tiraria esse custo também, porque quando você fosse na farmácia, você compraria a versão, digamos assim, mais simples, que é a incolor. E não ficaria limitada a ter que chegar lá e falar Ai, eu quero a marrom bombom 34. Vai, não, só tem a marrom bombom 33. Entendeu? Então, se você for na praia e ficar mais bronzeada, você vai pegar uma base que você usa quando você está mais bronzeada. Quando chegar o inverno, tem aquela basezinha ali que você usa, que é mais clara, e aí você pode misturar. Você vai conseguir adaptar, né, aquele produto pro ano inteiro. Só que, pra isso funcionar bem, eu vou trazer pra vocês algumas dicas muito importantes. A primeira delas, que eu acho que é meio óbvio, pra isso funcionar, você tem que ter uma base que já funcione pra você. Né? Não adianta pegar lá aquela sua base que tá com subtom errado, que tá com tom errado, porque... Eu não preciso nem dizer o que vai acontecer, né, mesmo? Então, você vai pegar aquela base sua linda, maravilhosa, ok? Que você sabe que deu match perfeito com a sua pele e vai separar ela. E a segunda coisa muito importante são os ingredientes dessa base. Quando nós estávamos falando de proteção física, né, barreira física contra a luz visível, nós falamos que é necessário que essa barreira, que esse filtro tenha duas substâncias, né, aliás, uma ou outra. E quais são elas? Dióxido de titânio ou óxido de zinco? Até o final desse vídeo, eu vou ter decorado os dois nomes, mas, por enquanto, não decorei, não. Também, né, gente, que não tá dentro da minha rotina, que eu digo, mãe, meu Deus, você viu o que aconteceu com o dióxido de titânio? Não, minha filha, mas a Flana comprou um óxido de zinco. E fora que no vídeo anterior também eu falei que eu tô com uma memória de Dori, então, assim, eu tô mais do que perdoada de me lembrar desses dois nomes, né? Que tem de que mal tô me lembrando do meu nome, quanto mais de dióxido de titânio e óxido de zinco. Então, você vai pegar lá a sua base e vai ler. Ai, deixa eu ver se tem de dióxido de titânio ou óxido de zinco. Ah, beleza, tem um ou outro. Serve pra fazer isso. Ok? A gente tem um problema aí, né, gente, que muitas marcas tem, igual, por exemplo, essa Shio aqui, olha, da Catherine Hill, ela não tem os ingredientes no potinho. Então, você tem que entrar no site da marca pra conferir isso. Eu trouxe pra vocês aqui duas opções minhas, ok? Eu vou mostrar pra vocês quais são as que eu tenho misturado atualmente no meu protetor solar. Lembrando que, veja bem, se você tem um protetor solar sequinho, igual o meu, que a textura, né, o toque é seco, o efeito é mate, não recomendo que você coloque aqui uma base mate. Corre o risco de você ficar com uma mistura final muito seca, mas fique à vontade pra fazer isso. Como o equilíbrio, pra mim, eu acho mais importante, eu pego o meu protetor solar que é sequinho, efeito mate, e misturo com uma base que é mais fluida e que contenha o dióxido de zinco. Não... Ai, meu Deus. Dióxido de stânio e óxido de zinco, entendeu? A minha opção baratinha é a base da Ruby Rose, que é essa daqui, ó. Essa é a base fluida, efeito natural, cobertura leve, da linha Feel Smooth, ok? O meu tom aqui é o ME110, e ela, gente, é uma base mega fluida, ó. É aquela base bem aguadinha mesmo, pra mim, sinceramente, eu acho que ela é mais um tint do que uma base fluida. Pronto, falei, mas ok, colocar o nome de base está colocado. A outra opção, não tão baratinha, minha opção mais cara, é esse skin tint aqui, olha, da Huda Beauty, essa cor é a tan, é, gente, ó, nem o inglês eu não saí. É a cor 10, tá? A cor 10, é, na cor Deep Tan, ok? Tan ou tan, se você for americano, britânico, enfim. Essa da Ruby Rose tem ácido hialurônico, e essa daqui da Huda tem óleo de rosa de damasco, tem extrato de pimenta vermelha e squalano. Tem bastante coisinha legal de skincare, eu amo esse tint. Ambos os produtos tem o dióxido de titânio na composição e vão fazer o nosso papel, nossa função de barreira física. Uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte, tenham esses potinhos assim, sabe, travel size, de viagem, é muito legal pra você fazer as suas misturinhas e carregar pra onde você for. Porque eu acho que uma das coisas que às vezes desanima as pessoas com misturinhas é logística, né? Você tem que carregar a base, você tem que carregar protetor, não, 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 não. Tanto no caso, o Color Browse não posso garantir, ok? Porque eu não fiz isso recentemente, não sei se depois de um tempo se há uma separação das duas substâncias, mas essa misturinha que eu já testei e eu guardo dentro desses potinhos, coloco dentro da minha bolsa, deu ali 4, 5 horas que eu preciso retocar meu protetor solar, lindamente, pego meu potinho e uso. Tranquilo, favorável. Então vamos para a parte prática, né? Eu vou pegar, então, o meu protetor solar, vou colocar uma quantidade aqui que eu sei que é necessária para o meu dia e vou acrescentar as minhas gotinhas de base. Vou usar, inclusive, essa daqui da Ruby Rose, ok? não coloque muita base porque senão vai alterar demais a textura do seu protetor, ok? Se você achar também que tem que fazer algum tipo de adaptação de cores, às vezes misturar um pouquinho de corretivo, amarelo ou rosado, enfim, para chegar no seu subtom, também fique à vontade. Vamos testar aqui. Ó, eu acho que foi, hein? Eu testo aqui nessa parte porque eu consigo ver se vai conseguir igualar ao tom do meu colo. Parece que sim, mas por via das dúvidas, vou até colocar um pouquinho de corretivo amarelado só para garantir que o meu subtom vai ficar certinho. Vou misturar esse aqui da Fenty Beauty. Eu tiro aqui mesmo, ó, com a minha espátula e vou misturar aqui. e agora eu vou aplicar na minha pele. Eu vou aplicar até com as mãos, tá? Porque é o jeito. Eu até passei muito, né? Porque a gente passa pouco protetor solar, mas vai dar certo, ó. Trago aqui para o pescoço. Olha como ficou bem certinho aqui a cor, ó. A gente passa um pouco para baixo aqui dos olhos, não passa... Apesar que esse protetor solar, ele não ade os olhos. É uma das coisas que eu também gosto bastante dele. Se você estiver em casa ou quiser fazer o acabamento com a esponjinha, também fique à vontade. Ok? Mas nós estamos aqui manuseando o protetor solar. E ao contrário da base, o protetor solar tem uma textura que foi feita para ser aplicado com os dedos, com as mãos. Então, não precisa de acabamento. Mas se você quiser, fica à vontade. E esse foi o efeito da pele. Para mim aqui está tudo ok. Eu vou desligar um bocado dessas luzes aqui, né? Para vocês terem uma noção mais realística da coisa. Porque às vezes a luz pode trazer a sensação de que está estourada ou alguma coisa assim, mas não está não. Vou apagar aqui. Ó. Deixa eu acender a outra. E é isso. Temos uma pele agora protegida contra os raios UVA, UVB, luz visível. E os cachorros estão atingindo. Então, agora nós temos... PIT! Oxe! Me deixa gravar meu vídeo. Então, agora nós temos um protetor solar que nos protege contra os raios UVA, UVB, luz visível e ainda nos deu uma uniformização da pele. Ok? Lógico que, gente, protetor solar com cor, né? Independente de ser a nossa misturinha aqui que foi feita especialmente para as nossas necessidades, ou um pronto, ele não fica igual uma base. Não dá para você esperar isso, tá? Vamos alinhar as expectativas. Então, esse é um efeito que eu considero bastante satisfatório porque se eu fosse procurar no mercado um protetor solar com cor, ele não se adaptaria do jeito como este que eu mesma fiz se adaptou. Se você quiser algo que fique ainda mais próximo ao fidedigno, realmente você tem que passar uma base depois de passar seu filtro solar. Beleza? Ah, gente, e eu passei o protetor solar com cor, mas lembrando que no início do vídeo eu estava hidratando a minha pele. Eu usei este fluido hidratante uniformizador da Quintal. Estou testando ele e em breve trago mais informações a respeito. Ó, agora o meu protetor solar com cor já está seco. Eu vou fazer o teste aqui para vocês de transferência para vocês verem o quanto ele transfere. Nada, tá? Nada. Esse protetor aqui ele é sensacional, e ele deixa a pele da gente sequinha. Mesmo quando eu misturo essa base fluida da Ruby Rose ele consegue manter essa característica e aí parece que ele sela essa cor junto com ele, sabe? Quando ele vai secando ele vai secando também a pigmentação. Ele guarda essa pigmentação da base para ele. Eu achei sensacional essa misturinha. Então eu não sinto necessidade de selar minha pele, ok? Mas só para garantir se eu quisesse eu poderia. E aí, para finalizar você pode fazer a make que você quiser ou não usar a make nenhuma, mas eu vou fazer aqui uma make bem basiquinha simulando como eu faria no meu dia a dia. Vou até usar esse produtinho aqui da Ruby também, que é o Game On Blush Líquido. O meu é na cor Loading. A gente já tem resenha dele aqui no canal. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora, taca-lhe máscara de cílios Vou usar essa máscara aqui da Essence Volume Stylist Amores, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se ficou alguma dúvida, deixa pra mim aqui nos comentários Que eu vou tentar responder com o maior carinho Se, assim como a nossa querida inscrita, você também tiver alguma sugestão de conteúdo Que queira conferir por aqui Deixa pra mim também aqui nos comentários, ok? Eu vou me esforçar pra trazer, gente, o melhor que eu puder, beleza? Não se esquece também de curtir esse vídeo Compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder Se inscreve aqui no canal se você não fez isso Mas a questão do curtido é muito importante, viu? Até mesmo pro YouTube continuar entregando, né? O meu conteúdo pra todo mundo que tá presente aqui nessa plataforma E como sempre, eu espero por vocês no próximo vídeo Tchau Tchau